Eu quero fugir pra longe daqui Sentir o que nunca senti Como é de eu sair se nunca entrei E um sonho que nunca sonhei Será que um dia eu vou poder-te abraçar? Agora que tudo mudou Eu vivo sem ter razão Tu és uma ilusão Por onde vou? Tu não estás sem ti Sem te poder tocar De longe No sonho meu Eu vou-te encontrar Eu sigo vazio Já dentro de mim Traçando caminhos sem fim Pois quando te vi O mundo parou Só o teu sorriso ficou Será que um dia eu vou poder-te abraçar? Agora que tudo mudou Agora que tudo mudou Eu vivo sem ter razão Tu és uma ilusão Por onde vou? Tu não estás sem ti Sem te sentir Sem te poder tocar Bem longe No sonho meu Eu vou-te encontrar Mesmo quando o fogo arde-me vai Mesmo quando o fogo arde-me vai Bem longe Bem longe Bem longe No sonho meu Eu vou-te encontrar Bem longe Oh, 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 oh Tu não estás sem ti Sem te poder tocar Bem longe Bem longe Bem longe No sonho meu Eu vou-te encontrar Por onde vou? Tu não estás Sentido sem te tocar No sonho meu Eu vou-te encontrar No sonho teu Se eu vou-nas Dá-me encontrar E eu vou-te abraçar Eu quero-te abraçar Eu quero-te ajudar Se eu sou-te meu Tu não estás